Letícia Lima curte o programa romântico com Ana Carolina. A atriz global foi a um spa no último fim de semana e curtiu o friozinho da Serra de Petrópolis com a namorada, a cantora Ana Carolina. Pelo clima das fotos que a moça compartilhou no Instagram, o clima estava dos melhores. Amor, decididamente, faz bem pra pele. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos e até a próxima!